Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar de sedum. Acho que eu vou apresentar mais de 10 sedums para vocês que gostem desse tipo de vídeo. Vai ter muita dica, então já deixa o like para mim, inscreva-se no canal e se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Bora para o vídeo? Bom, gente, o primeiro sedum que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Esse aqui é um sedum. Olha, no crassolace ele é classificado como sedum Adolfi. Esse aqui é sedum Adolfi. E esse também é sedum Adolfi. E esse aqui também é sedum Adolfi. Só que aqui, eu costumo chamar esse daqui como sedum Nuz Balmeriano. Esse daqui como sedum Firestorm. E esse daqui, gente, esse daqui eu não sei o nome popular, tá? Esse aqui eu fiquei sab... Quando eu ganhei, eu recebi lá da Fátima, lá de Marília. E ela me falou que era diferente desse daqui. E ele realmente, ele não fica igual, tá vendo, ó? Ele tem essa borda avermelhada aqui, ó. E ele ficou totalmente diferente desse aqui, ó. Esse aqui, gente, ele tá bem amarelo, porque eu acho que ele andou passando bastante sede, né? E ele fica lá no sol, aí ele acabou ficando nesse tom. Geralmente, ele fica mais alaranjado. Mais pra esse laranja aqui, ó. Só que ele fica todo alaranjado, né? E esse também fica todo alaranjado. Bom, gente, vamos lá. Esse aqui é o Nuz Balmeriano. Ele fica bem laranjinho assim, ó. Quando ele pega bastante sol e estresse hídrico. Esse ano ele tá um pouquinho diferente, olha só. Ele tá até parecendo esse aqui, né? Eu não sei, gente, ó. Esse daqui, eu sei que é o que veio diferente, né? Lá da Fátima. Eu nunca vi ele sendo disponibilizado no mercado, tá? Esse é o mais comum e esse também é o mais comum. Quando você vai comprar ele no supermercado, ele vai tá com essa carinha aqui, geralmente, ó. Que é a carinha dele sem sol. E quando ele tá com sol, ele fica bem laranja. O meu tá meio diferente do que costuma ficar, francamente, tá? Esses estão bem coloridos. São de fácil cultivo. Esse aqui, principalmente, é o de fácil cultivo pra mim, tá? Ele pode ficar no tempo e ele não pega doença. Esse daqui, ele já pega fungo do olho negro direto comigo. Quando chove. Então, agora eu tô deixando ele fora do tempo. Eu tô deixando ele mais no beiral. Ele pega chuva de vento. E agora, gente, eu fiz essas podas todas. Vocês podem ver, ó. Ele brotou tudo. E eu tô deixando agora ele crescer, né? Essa é uma planta que fica bem bonita. Eu gosto muito dela. Só que é isso que eu falei. Não dá pra deixar ela totalmente ao tempo. Como essa daqui tem essa característica. E como esse aqui era muito parecido com ele, quando ele chegou. Quando ele não está com muita incidência solar, na verdade. Ele é igualzinho esse aqui, tá? Os dois. Esses dois aqui, ó. Só que depois que ele pegou sol, que ele adaptou no meu cultivo. Ele mudou e ficou desse jeito, listradinho, assim, né? Engraçado. Diferente. E esse daqui sempre assim, ó. Só que ele tá meio manchado. Tá com uma cor diferente esse ano nas minhas plantas aqui, tá? Eu não sei se é o substrato. Eu não sei se é a falta de água. Por que que eles estão tão estressadinhos assim. Com essa coloração meio esbranquiçada. Talvez seja excesso de sol também, tá? Enfim. Desses aqui, então. Que são bem comuns. Esse e esse. Esse pra mim é o mais fácil. Esse pra mim é o que dá mais olho negro. E esse daqui, eu não pus no tempo. Ele sempre tá sob proteção lá no todo. Transparente. Eu cultivo ele, todos esses aqui, com sol pleno. Então, acima de 5 horas de sol diariamente, tá bom? Então, gente, ó. Esse aqui é o meu queridinho hoje. Porque ele tá muito bonito, olha. Muito bonito mesmo. O próximo sédum é o sédum cuspidatum. Gente, essa planta aqui, ó. É super de boa pra cultivar, tá? Eu cultivo tanto no tempo, né? Totalmente ao tempo. Como semi-protegido. No beiral. E é uma planta que vai muito bem no meu cultivo. Não precisa esquentar a cabeça com ela. Bem resistente a pragas, tá? E cresce assim, ó. Tipo arvoretinha, tá vendo, ó. Eu tenho ele em vários vasos. Ele pega por esse daqui, ó. Olha como ele fica bonito, tá? Bem colorido. Se você não puser ele em bastante sol, ele vai ficar mais vermelho, né? No estresse hídrico também, com você dando menos água pra ele, demorando um pouco mais tempo pra regar, ele também vai pegar bastante coloração avermelhada. Senão ele vai ficar verdinho assim, ó. Tá vendo, ó. Aqui é a parte que ele pega menos sol, ó. Mas é uma planta bem tranquila, bem rústica, de fácil cultivo mesmo. Gente, tem esse híbrido aqui, ó. Que é o sédum huayra. Esse é um sédum que é híbrido do cuspidatum. Eu, meu, tá bem compridão, ó. Tá vendo? Eu tenho ele em outro vaso. Nesse daqui, ó. Eu refiz o vaso. Eu tô com esses, essas cabeças aqui, ó. Ele cresce bem alongado, tá? Você vê que é um cuspidatum maior. Ele fica bem maior, ó, perto do cuspidatum menor, tá? Mas ele é de fácil cultivo, tanto quanto o cuspidatum normal. Gente, mais um sédum que é muito fofo. É esse aqui, ó. O sédum joyce tulou varegata. Tem o normal e tem o varegata. O normal na minha mão não foi tão bem quanto o varegata. Você acredita? Ai, meu Deus. Mas, olha. Essa planta aqui é fofa demais, né? Olha isso. Nossa, essa vale a pena ter, tá? Porque ela é rosada, né? Ela fica rosinha, gente, quando tá com estresse hídrico. E é tão tranquila. Ela vai brotando sozinha na base ou aqui em cima, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. É muito generosa. Se você cortar uma cabecinha dessa e, enfim, cá, ela nasce. Ela enraiza rapidinho, sabe? Então, planta fácil de cultivar. Olha o efeito bonito que ela dá pra gente. Planta muito tranquila mesmo. Vale a pena ter no cultivo. Aqui, ela vai tanto com um pouco menos de sol, como no sol pleno. Mas, eu acho que é uma planta que vai melhor se você der umas 5 horinhas de sol pra ela, tá? E a rega dela também é uma rega normal pra mim. Uma rega espaçada. Não é uma rega muito frequente, né? Abundante sempre. Frequente, não. Frequente é... A frequência é baixa também, como todas as outras da minha coleção, né? E ela não sente muito quando eu deixo ela há bastante tempo sem regar. Então, pra mim, ela é uma ótima suculenta. E aí, a próxima, eu tenho que falar do Cédum Clavatum Varegata, né, gente? Ó, vou dar uma... Deixa eu entrar aqui na sombra pra vocês verem ele direitinho. Que é um sol... Não sei se dá pra enxergar ele totalmente. Mas, é uma planta que é mais lenta do que o Cédum normal. O Clavatum sem variegação, tá? Olha só. Eu acho lindo. Olha o tanto que tá brotando, tá vendo? Isso é brotação espontânea, tá? Eu dei adubo, né? Tá cheio de adubo velho aqui. Tá uma misturenga só. Mas, olha o tanto de broto, gente. Gente, ó, eu preciso renovar esse vaso. Já faz tempo que tá aqui, viu? Desde 2021, eu acho. E ele tá ficando pendente sozinho. Isso é característica do Cédum Clavatum. E esse Varegata aqui, ó, ele fica rosinha, ó. Se fizer bastante frio ou se você fizer um estresse hídrico nele. Mas, eu evito fazer o estresse hídrico nesse Cédum aqui. Porque eu acho que ele sente muito, ele perde folha e ele desidrata, né? É mais sensível, porque é Varegata, né? Então, esse eu tenho que proteger do excesso das chuvas. Às vezes, eu protejo. Depende se tiver chovendo demais, sabe? Aí, eu dou uma observada. Se perder folha demais, por transparência, você vê que tá com excesso de água. Aí, você protege um pouquinho. Mas, não é uma planta muito exigente, não, tá? Só não gosta do sol mais quente mesmo. E por tempo muito prolongado. Então, você que tem um clima quente, 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 e por períodos prolongados, aí é melhor você cultivar o Cédum clavato em meio período de sol. Mais nos rosinhos da tarde ou mais no solzinho da manhã, ok? Toda Varegata sofre um pouco mais no sol extremo, tá bom? Então, é bom você sempre observar isso. Clavatos, Varegatas em geral, clavato não. Varegatas em geral, sempre colocar um pouquinho menos de sol. Ou, pelo menos, gente, pegar só o solzinho ameno. Se não tiver jeito, coloca o sombrite. E aí, você tem também a versão normal dele, sem variegação. Esse é bem tranquilo, esse pode ficar no sol pleno. E se você fizer ele ficar no sol pleno, ele vai ficar cor-de-rosa, que nem esse aqui, ó. Olha só esse clavato, gente. Olha a coloração dele. É algo meio... É inacreditável, mas ele tá rosadinho mesmo. E é o mesmo, tá? É a mesma planta. Mas esse aqui tá num substrato bem antigo. E pega sol desde a hora que começa até o finalzinho da tarde. É uma coloração espetacular, né? Nem dá pra acreditar que isso é de verdade, ó. Mas isso é próprio do clavato, tá? Esse não é Varegata, esse é o normal. E o normal, ele fica desse tom aqui, ó. Parece um docinho, né? De tão bonitinho que é. O clavato normal é uma planta fácil cultivo, reprodução por estaquia, muito rápida. E ele é muito generoso, faz brotação espontânea, tá? Eu faço adubação anual, vale muito a pena. Não pega doença e pode ser cultivado totalmente no tempo. Aqui, gente, olha. Outro sedum, que é o sedum rubrutictum aurora. Esse aqui também é o sedum rubrutictum variegata. O meu tá bem rosa mesmo, porque pega sol o dia todo, tá? Essa é uma planta também bem tranquila de cultivar, fácil cultivo. Fica assim, rosada desse tanto, se você der sol o dia todo pra ela. Também é uma planta que vale a pena você cultivar, porque é bem tranquila de fácil cultivo. Rega, gente, também, ó, essas aqui quase não recebem água, tá? É bem raro eu dar água pra essas plantas aqui. Devem receber água, sei lá. Quando eu dou água agora, no inverno, é eu dou água uma vez por semana, ou duas vezes na semana, e depois fico dez dias sem dar. Vai depender muito, tá? Agora, que tá ficando cada vez mais seco, eu vou aumentar um pouquinho a frequência das regas, pra não judiar tanto assim das plantas. Mas, esse colorido, uma vez instalado na planta, você pode, você às vezes consegue manter ela colorida assim o ano todo, se você mantiver o estilo de rega. Ele vai perder um pouco a coloração quando chegar o verão, e chover bastante. Mas, fora isso, ele volta rapidamente a essa coloração, ó. Mas, não é fácil você conseguir fazer seu clavatum ficar assim, tá? Tão gordinho e tão rosado. Eu demorei bastante pra conseguir ter um clavatum assim. Você vê que o outro não fica, porque o outro não pega a mesma quantidade de sol e o mesmo estresse hídrico que esse aqui pega. Mais um sédum diferente que eu tenho aqui, é esse aqui, o sédum alicevans. Olha a floração dele. Não tá dando pra ver a flor aberta, né? Mas, ó, ele tem a flor do sédum. Esse daqui, gente, é uma planta bem grossa, bem durona, tá? É uma planta de fácil cultivo também. Brota muito, muito por folha. E ele cresce assim, ó, a arvoretinha. Ele não fica pendente, não. Ele geralmente cresce pra cima, tá? De modo geral, ele fica mais verdinho. O meu já tá mais estressado, até tá pedindo pra fazer um replante. Talvez eu até faça esse replante logo. Como eu tô cultivando ele nesse vaso de barro, aí ele acaba estressando mais, né? Eu acho ele bem bonitinho. É de fácil cultivo também, ó. Bem tranquilo. E não pede muita água também, tá bom? Agora eu tô aqui com o sédum Redberry. Esse daqui, gente, olha, lembra que tinha um buraco aqui, ó? Já tá até fechando. Olha a brotação aqui embaixo. Gente, esse aqui é um sédum que ele acorda mesmo agora no outono e inverno, tá? Ele realmente começa a se desenvolver bastante nessa época. E é a época que ele vai ficar assim, ó. Mais cheio e mais bonito. Mais tarde, ele não vai tá tão bonito. Principalmente no verão, ele vai ficar mais parado. O crescimento dele vai estacionar. E às vezes ele vai começar a pender, né? Ele vai crescendo e ficando meio pendente. Eu acho essa planta belíssima. Eu adoro. Eu acho ele mais chatinho de cultivar. Ele não gosta de sol quente demais, tá? Ele vai ficar lindo, lindo. Sob estresse hídrico, com sol, tal. Mas eu acho que ele sente muito. Então, uma planta que você tem que ficar bem de olho se você for testar um estresse hídrico nele. Se você for colocar ele num sol um pouquinho mais forte, das horas mais quentes. Porque ele sente, tá? Eu prefiro, pra que ele não fique feio demais, resguardar ele um pouquinho do sol forte. Do sol das horas mais quentes, sabe? Aí eu acho que ele vai melhor. Ele se desenvolve. Olha só, gente. Não, ó. Olha só essa planta. Olha como é pequenininha. Mas eu acho, francamente, eu acho ele um pouquinho mais difícil de cultivar, tá? É uma planta, mas, gente, ó. Vale a pena, porque é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E é minúsculo, ó. Quer ver? Perto do rubruti. Ah, já mostrei pra vocês, né? Perto do rubrutiquiton normal. Pra quem ainda não viu, deixa eu colocar aqui. Pra quem, gente, ó. Esse vasinho aqui, ó, eu ensino a fazer, tá? Já tem vídeo no canal pra quem quiser. Esse aqui é o rubrutiquiton, que todo mundo que cultiva suculenta, praticamente todo mundo tem. Ele sempre foi vendido muito no supermercado, o rubrutiquiton normal. O meu não tá colorido, porque tá pegando pouco sol, mas se ele pegar bastante sol, ele fica bem vermelho também, tá? Esse aqui, ele sofre um pouco no excesso de chuva, e se ele tiver muito verdinho, e você der água demais, ele vai perder bastante folha, tá? Mas é uma planta assim, de modo geral, se você puser ela largada, ela vai embora. Já essa não é igual. Olha o tamanho, que diferença que tem. Então, esse daqui já é diferente desse, ó. Ele é minúsculo, perto do outro. E ele precisa ser mais resguardado do que esse aqui. Esse aqui realmente é uma planta mais delicada, principalmente quando ele chega ao seu cultivo, tá? Assim que você adquirir essa planta, ou fizer o manuseio dele, replantar, tal, Olha, coloca ele numa sombra, meia sombra, no solzinho da manhã, num local fresco, pra ele conseguir se recuperar. Porque a probabilidade de você perder ele, é maior do que esse aqui, tá? Esse aqui é muito mais sensível. Olha, gente. É muito fofo. Olha aqui. Olha a quantidade de neném que ele vai dar. É muito generoso nessa época do ano. Vale a pena ter, tá? Só dá um pouquinho mais de atenção pra ele. O próximo é o Sedum Pac-Filum. O meu, gente, esse aqui tá bem, bem rosadinho, bem vermelhinho. Mas, normalmente, ele é mais verdinho. Quer ver, ó? Assim, ó. Esse você encontra facilmente no supermercado. Ele fica assim, rosadinho, porque eu dou pouca água pra ele, tá? Ele tem estresse hídrico. Então, ele acaba ficando nesse tom. É uma planta aqui, pra mim, também, bem de fácil cultivo. Bem tranquila. Não pega muita doença também. É uma planta que... Gente, é rústica. Super rústica. É bem... Engraçado, né? Ela tá bem rosada aqui no vídeo. Mas, ao vivo, esse tom rosa é um pouco menos vivo. É mais puxado pro vinho, tá? É mais esse tom que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa imagem. Esse tá mais próximo da realidade. Aqui, tá pink. E, ao vivo, ele tá mais puxado pro vinho do que pro pink, tá? E é uma planta bem de fácil cultivo. Super tranquila. Fácil de achar. E o último de hoje é o Sedum Suaveolens. Esse Sedum tem uma floração belíssima. O meu ainda não floriu. O meu ainda é pequenininho. Tá numa latinha pequena. Aí, ó. Eu vou transferir ele para um vaso maior. Se for possível, eu acho que eu vou separar essas três cabeças pra preencher um vaso e estimular o crescimento dessa planta. É uma planta que é muito bonita, porém, ela é sensível às chuvas, excesso de umidade. Então, a gente não pode regar demais e não pode também deixar ela totalmente na chuva. Tá bom? Quando chover muito, dias seguidos, aí você tem que recolher a planta pra preservar ela um pouco do excesso dessa umidade. Tá bom? Fora isso, eu cultivo ela com um pouquinho menos de sol. Em torno de umas seis horas de sol, mais ou menos. Ela fica aqui, ó, no jardim central agora, mas ela tá um pouquinho mais escondida porque ela fica aqui atrás, ó. Tá? Então, ela não pega todo o solzão, não. E... ela também... antes eu cultivava ela ali. E ali também não pega o sol dia todo. Tá? Desde quando ela era nenenzinha, pequenininha, eu cultivei ela lá e ela se deu muito bem. porém, na chuva, ela quase que eu perdi ela uma vez. Por isso é bom você tomar cuidado quando chover. Tá bom? Esse é o último sédum do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu acho que ainda tem até mais sédums, né? Mas eu vou deixar pra um outro vídeo. É isso por hoje. Até a próxima! Tchau! Tchau! O que é isso aí? Você tá chamando pra sair? É isso? Hã? É? Ah! Ah! Quer passear? Quer passear? É? O que foi? Vocês querem? É? Oh, meu Deus do céu! Então tá bom. Tchau, gente!